É muito bom a gente receber essa equipe da CESAE, a equipe da CESAE com a equipe do cartel e a prefeitura, o doutor. Então acho que a gente é muito feliz para a nossa comunidade que nós precisamos, nós precisamos e hoje foi realizado um sonho que nós preocupávamos com essa pandemia. E hoje nós estamos aqui recebendo medicação dos médicos, fazendo tese, e isso para mim é muito deficante, eu agradeço a vocês que sempre estão preocupados com a nossa nação, que somos de origem também, trazendo os medicamentos, os médicos, trazendo os enfermeiros para fazer a nossa consulta e dos nossos filhos, das nossas crianças, porque é mais, pelo jeito que a gente vinha vindo, deixava a gente preocupada, muito preocupada, e a gente, como assim, tem muitos anciãos, muitas pessoas que têm baixa idade, então é uma preocupação. E hoje, graças a Deus, vocês estão aqui e eu tenho certeza que isso aí vai ser eliminado.